Marcelo Pacheco, meu amigo Marcelo Pacheco. Estamos aqui diante das câmeras, mas na verdade um bom do bate-bola, um conversinho de botiquim. Queria um pouquinho, para começar, o overview seu, como é que você vê a evolução do mundo digital, do marketing digital, do conhecimento digital na nossa indústria, como é que você vê isso acontecer, em que momento você acha que a gente está vivendo hoje. Depois queria saber o que a ESPN está fazendo nessa área para juntar televisão, o mundo digital, a experiência que vocês estão introduzindo, como é que vocês estão vivendo isso? Bom, Pierre, obrigado pelo amigo, você sabe que a gente está vindo mesmo e é um prazer estar aqui. Eu acho que o Brasil está muito desenvolvido nessa questão do marketing digital, muito desenvolvido. E é legal eu estar na experiência de uma multinacional porque eu consigo hoje balancear o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá, o que a gente está fazendo aqui, o que eles estão fazendo lá e a gente está perdendo. De verdade, o que eu vejo que o mercado brasileiro está produzindo, a gente não está perdendo muito espaço para ninguém lá fora, não. Acho que a gente tem avançado muito em relação às questões digitais. A gente vê o que é hoje o usuário brasileiro navegando na internet é uma coisa excepcional em qualquer país do mundo. Então acho que a gente tem hoje uma audiência super interessada em internet. A gente vê as pessoas navegando na internet todos os dias, as redes sociais são enormes, o Google faz um sucesso no Brasil, os sites, os portais fazem um sucesso enorme no Brasil, as pessoas continuam procurando conteúdos de revistas na internet, procuram conteúdo de vídeo na internet, ou seja, a gente não perde nada para o mercado hoje, ou americano, ou europeu, ou qualquer outro país do mundo. A gente está super bem representado, inclusive pelas marcas que estão aqui estabelecidas. Os portais que estão no Brasil fazem um trabalho excepcional. Eu acho que as empresas em mídia impressa têm feito um trabalho fenomenal com relação à internet também, e os novos aplicativos. Estão dizendo o que a gente tem de iPad, de tablets, dessas coisas. O que a gente tem visto, hoje eu vejo muitas revistas no iPad, e aí o que eu vejo é assim, a qualidade que os nossos serviços no Brasil não perdem para ninguém. Quando a gente olha para a ESPN, o que a gente tem feito é assim, evento ao vivo tem uma importância enorme para o esporte. Então eu tenho que disponibilizar evento ao vivo na tela que estiver disponível para a pessoa que a gente chama na ESPN de Fundo Esporte. Então o que a gente tem feito lá fora, principalmente, se chama Watch ESPN. Então eu tenho hoje um tablet, eu tenho hoje uma operadora, eu vou, eu me cadastro e eu faço um login pelo meu usuário e senha que eu tenho naquela operadora. E a partir daí, em qualquer device que eu vou estar, eu posso assistir o conteúdo da ESPN. E o canal linear, isso é muito legal. Isso é que a gente está vendo lá fora, isso que a gente está trazendo para cá, para o Brasil. O que seria trazendo para cá, é isso tudo? Como é que está isso? A ideia é exatamente essa. A gente está conversando com todas as operadoras, hoje a gente tem a nossa plataforma de banda larga 360 na telefônica, a gente está ampliando para outras, e no momento que a gente tiver todas as operadoras integradas nesse negócio, tanto faz se ele está vendo pelo computador, ou se ele está vendo pelo iPad, ou se ele está vendo por qualquer outro tablet, ou pelo celular, seja lá o que for. Como a gente é uma empresa de TV por assinatura, obviamente eu sempre vou fazer isso através de um operador, eu nunca vou fazer isso direto no consumidor. Por quê? Tem que preservar o core business da empresa, não tem como. E o que a gente vai disponibilizar é para todos os assinantes e todas as operadoras. Tanto faz como você for, você vai ter o conteúdo da ESPN naquele momento, na hora que você quiser, em qualquer tela. Quando a gente fala de conteúdo mais escrito, uma análise mais profunda e tudo mais, a gente tem desenvolvido nesses conteúdos, e aí tem applets que a gente desenvolve, iPad, telefone, seja o que for, não importa ser Android, não importa ser a plataforma da Apple, então a gente tem desenvolvido esses conteúdos e tem procurado fazer com que o nosso site, principalmente, seja um complemento da televisão. Então todos os nossos talentos hoje em dia escrevem blogs lá no site. Não tem nenhuma novidade nisso, nenhuma novidade, mas o que a gente vê, o que a gente vê hoje é exatamente isso, é o comportamento do fã do esporte. Então o cara assiste o jogo na televisão, ao mesmo tempo a gente tem uma interação enorme de uma pessoa sentada na casa do computador no colo, e aí posso dar um exemplo para vocês que está acontecendo ontem, aconteceu no domingo, que são as partidas de futebol americano. A gente tem um monte de posts, a gente sabe que essa é uma população mais jovem, e essas pessoas interagem direto com os nossos talentos, e isso é muito legal, isso aumenta a nossa quantidade de seguidores no Twitter, isso aumenta as nossas pessoas que estão no Facebook, a gente tem uma página lá no Facebook, a gente cria promoções para eles na internet, a gente interage com eles, a gente dá chamadas para eles na televisão, não fica acontecendo no site, então essa interação não adianta, vai continuar com isso para sempre na indústria, não tem que fazer o Facebook. Do ponto de vista de receita, Marcelo, não vou entrar aí em detalhes, quero um overview seu, antes havia apenas um core business, era a televisão, hoje tem todo esse environment que você acabou de descrever em volta disso, uma coisa retroalimentando a outra. Do ponto de vista de receita, essa novidade, essa camada toda digital nova, ela está ajudando a incrementar a receita de business, como é que funciona? Eu posso tirar em proporção esse número teu na cabeça, quando eu entrei lá há 4 anos atrás, a gente tinha 100% da receita em 2 canais, hoje a gente tem 60% da nossa receita hoje vem da televisão, 25% vem do online e o restante vem da rádio da revista que a gente tem, porque a gente acabou de lançar, é uma plataforma mais nova, então se você olhar assim, a internet hoje é muito importante para a gente, até porque lá no passado, uns 3 anos atrás, a gente tomou a de tudo dizer o seguinte, não existe mais pacote só de TV, você vai ter que comprar o pacote de TV como no online, por quê? Porque o mesmo conteúdo que você compra no programa de jornalismo, seja ele qual for na ESPN, tem a versão digital que é complementada. Outro exemplo, fenômeno que a gente teve, a gente está tendo o mundial de rugby agora, que é na Nova Zelândia, então o horário é 5 horas da manhã, e tem 30 mil posts a 5 horas da manhã, então é um absurdo! Ainda mais nesse esporte que... Ainda mais nesse esporte que não é, mas é um nicho do nicho do nicho. E aí quando você trabalha muito com nicho, a internet é fundamental, entendeu? Então acho que a internet ajuda muito a gente. A gente tem muito mais audiência hoje na televisão, por causa da ajuda do online. Muita gente passou a conhecer a ESPN via online e foi depois bateria para assinatura. Essa é uma ferramenta muito poderosa. E você disse que hoje talvez você não tenha que fazer tanto esforço para vender a ideia do pacote. Então dá para deduzir que os anunciantes, vai, que são os anunciantes de peso que estão hoje com você como parceiros comerciais, estão começando a entender essa história da presença na plataforma. Eu não vou dizer que 100% deles fazem a melhor ativação na internet, né? Grande parte deles ainda patina na história. Mas o que a gente tem hoje é que eu não tenho mais nenhuma rejeição à internet. Ninguém chega para mim e diz assim, ah, eu quero que você tire a internet do plano. Não, ao contrário. O que a gente vê é que as grandes empresas, todas elas têm uma presença online. Melhor ou pior? E o que a gente vê, empresas médias e pequenas hoje em dia pedem muitas vezes ajuda para a gente dizendo assim, olha, eu até gostaria que você me auxiliasse como é que eu utilizo melhor os canais de comunicação que vocês têm. E isso tem sido legal, né? A gente senta em conjunto com ele e diz, olha, vamos sentar nós, você e sua agência, a gente diz mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, qual é a nossa ideia, se é um projeto especial, se é alguma coisa só para você e a gente trabalha em conjunto para você ter um retorno maior. E muitas vezes não é uma coisa só do cara ter um bonezinho ali, não. Muitas vezes eu quero participar, inclusive, da criação do que a gente está fazendo e a gente crie em conjunto. Tem a ver com o conteúdo que eu estou produzindo, eu quero produzir esse conteúdo, independente do teu patrocinador. Ele tem atributos que ele quer ver na minha marca e no meu conteúdo, que são aderentes à marca dele. Aí a gente usa esforços, traz agência para fazer a coisa criativa. Então eu acho que isso é muito legal. Isso não vai parar. O que a gente tem visto é assim, a gente está começando a mudar de leira. As grandes empresas já aceitam, as médias empresas também aceitam, as pequenas empresas muitas vezes não têm dinheiro para investir tanto assim, mas também querem fazer coisas diferentes. Então a gente está fazendo cada vez mais. Isso é um desafio para a gente. Muito bem, mestre Marcelo Pacheco. Como vocês viram uma aula de como é que funciona essa história de plataforma, que a gente aqui na plataforma próxima fala bastante, porque acredita bastante tanto que a gente está levando essa história adiante na prática para o mercado. A gente não fala só a respeito, a gente pratica. Muito obrigado Marcelo Pacheco por essa entrevista e vamos em frente. Vamos em frente. Música 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 Tchau, tchau.